Seja bem vinda Noemi Taís Oliveira da Silva Taís Oliveira da Silva Ei Taís, seja bem vinda E finalmente, Fábio Falcão Fábio Falcão, de homem Já tem vinda Pois bem Eu sei o que Neste momento, em nome desses alunos que aqui estão, podemos oravante dizer, nossos alunos da Pai de Garuva com todo orgulho, hoje podemos dizer, quero em nome desses alunos, dos nossos excepcionais, agradecer a todos. Que de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, deram a chance para que esses alunos possam ter a dignidade que eles merecem, porque eles não são diferentes. Aliás, eles não são os excepcionais, eles são especiais. E a partir de amanhã, ou a partir deste momento, digo, eles vão ter as mesmas chances que qualquer outra criança tem. Que é de seguir de amanhã os passos até a escola e voltar à tarde para a sua casa com a sua postila, com o seu caderno rabiscado e mostrar com o orgulho que a criança tem para as suas mães. Os nossos excepcionais também vão ter, a partir de amanhã. Então, em nome deles, essa diretoria agradece o empenho que foi feito à comunidade de Garuva. Agora, ao prefeito em exercício, o senhor Alcir Michel, para que pronuncie sobre a PAI. Meu boa tarde a todos. É com uma satisfação muito grande de vê-los todos aqui, hoje, inaugurando essa escola, né? Essa escola especial que foi, todos os pais sabem que foi uma luta de muito tempo e que essa manifestação de hoje é uma busca que vem se tendo há bastante tempo, mas com uma dificuldade muito grande. Porque essa dificuldade, ela só acontece porque é difícil de as pessoas trabalharem sem ter o retorno do dinheiro. Então, aqui, trabalharam as pessoas voluntárias. E isso é que é a grande vitória de se alcançar um objetivo tão grande e sem recursos. Esses recursos é da força humana, é da vontade humana. Esta humanidade que nós temos aqui em Garuva é que deu condições hoje, que essa diretoria conseguiu reunir forças, em empenho, dedicação, largou dos seus afazeres, né? Para poder estar aqui hoje, junto com os pais que se dedicaram também, a estar inaugurando, e após uma grande reforma que passou, nas mãos das pessoas que realmente se interessaram, em dar esta oportunidade às pessoas que precisam desse tipo de escola. Então, eu dou meus parabéns a todos e também o nosso empenho, a nossa dedicação. Estamos sempre prontos a poder ajudar também, porque se nós não continuarmos unidos, fica parado no que está. E não pode parar no que está. Porque esse passo é tão grandioso e não pode ser mais esquecido. Então, no que depender da prefeitura, no que depender da nossa gente como pessoa, estamos sempre dispostos a poder contribuir com alguma coisa. E peço também a todos os garuventes, os que precisam da escola, e aqueles que não precisam da escola, que também dê o seu apoio, se não pode com dinheiro, com algum recurso, com algum brinde, então, com um pouco de esforço físico, para que a escola sempre esteja bonita, do jeito que ela está sendo apresentada hoje. As pessoas que não viram a escola antes, não imaginam como é que ela estava. Então, é uma satisfação de ver tantas pessoas dedicadas, e com um raciocínio muito objetivo, de dar às crianças uma escola. E também foi uma pessoa que se dedicou, fez parte também. Então, hoje está acontecendo tudo isso aqui, é graças a esse povo lutador que a Garuva tem, e que faz as coisas acontecerem. Então, meus parabéns à diretoria, à professora Sofia, que mereceu esse título muito bem pensado, uma professora que dedicou tantos anos da sua vida à educação no nosso município, e que também teve um filho também excepcional, também especial. E assim, então, em memória a essa professora, todas as professoras que darão a continuação do ensino e a cultura à nossa gente, que tenha também essa dedicação, e que continue essa luta que foi vencida. Eu acho que a fase mais difícil foi vencida. é de dar pronta um espaço tão bonito, tão bem organizado, a essas crianças que agora vão estar dentro de uma escola de boa qualidade. Meus parabéns a todos, a diretoria, e todos os pais, e todas as pessoas que ajudaram. Boa tarde também. O presidente da APAI, que esse lutador que empunhou essa bandeira, foi aquele mestre da frente para que faça uso da palavra. Boa tarde. É difícil, sentindo a emoção que a gente sente hoje, poder falar alguma coisa para vocês. Eu acho que, enquanto não tinha, assim, nada para mostrar, a gente até teria mesmo que falar, e falar muito, para acordar, chacoalhar, enfim, chamar a atenção para a necessidade de nós termos uma APAI atuante no nosso município. Mas eu creio que hoje não há muito o que falar, não. É só olhar. Né? Acho que se vocês perceberem, todo o local, toda a escola, era para isso a nossa luta, foi para isso que nós batalhamos e contamos com vocês, e vocês nos responderam à altura. Então, que palavra poder usar para esse dia de hoje? Vitória, somente vitória. Estava faltando no nosso município. Eu fiz aqui uma relaçãozinha das pessoas que ajudaram a gente, e para não esquecer, eu vou ler. É rápido, 40 minutos, eu marquei no relógio em casa. e representar a Federação das APAI estadual de Santa Catarina. Muito prazer. Eu só queria fazer uma retificação, na verdade, eu não sou integradora, eu sou sim a diretora da APAI de Jaraguá do Sul, que no momento responde pela Delegacia Norte. Isso quer dizer que nós somos em 13 APAI aqui da nossa região, inclusive Itapuá, que está presente, onde nós nos reunimos para discutir e para juntos buscar cada vez mais a eficiência no atendimento da pessoa portadora de deficiência. Nesse momento, então, me faço representar pela nossa delegada, que no momento é presidente da APAI de Jaraguá do Sul, senhora Rosane Terezinha Ianc Bailati, também a Federação Estadual, na pessoa do seu João Pires, que os mesmos se encontram em Belo Horizonte participando de um congresso a nível nacional, onde estão discutindo o atendimento dessas pessoas, que ora se fazem presentes, serão alunos dessa escola muito especial. E aí